Fala galera, beleza? Onde eu tô? Tô no riozão, fazer uma pescaria aqui em Jumirim hoje, atendendo ao pedido de um inscrito e ao convite dele, Carlinhos Souza, me convidou pra fazer essa pescaria. Me chama que eu vou. Acampamento Jumirim, Rio Sorocaba, pescaria de Curimba, pesca rural caipira, me chama que eu vou. Sensacional. Fala galera, beleza? Tô aqui no riozão, Jumirim, Rio Sorocaba, fazer uma pescaria de Curimba aqui. Tem mais alguns amigos aqui que vão pescar aqui hoje aqui. A gente vai ficar acampado aqui uns dois dias, show de bola, pra tá fazendo uma pescaria, mostrando pra vocês aí, beleza? Vou terminar de arrumar o equipamento aqui, fazer a massinha, aquela massinha campeã que pega mesmo e bora pescar. Preparar a massinha, sempre usar a água do rio, rapaziada. Fazer a massinha. Olha aí, rapaziada, ó. Aqui é o ponto da massinha, beleza? Agora colocar ali no sisteminha, arremessar e ver se o bruto vai grudar. Agora nós temos uma bolona de massa desse tamanho. Galera, olha o sisteminha aí, ó. Massinha na molinha. Hoje um figuinho de porco, curtido na groselha. Beleza? Vambora? Vamos arremessar? Com isso nós pegamos os Curimba hoje aí. Beleza? Acompanha com nós aí. Olha a bichinha aí, ó. Show de bola, ó. Aí, rapaziada, ó. Olha o Curimbinho do Jumirim. Então. Aquele sisteminha, massinha na molinha, rapaziada. Tá liberando ela, né? É, vou fazer a soltura dela agora, que é pequena, não dá medida. Não dá medida. Vai pra água. Beleza? Tamo junto. Pesca Rural Caipira. Me chama que eu vou. Sensacional. Soltar. Opa. Foi bom. Foi pra vida. Aí, bateu um bruto. Bateu um bruto, rapaziada. Aí, ó. Bateu um bruto. Chegar um Curimbinho aqui, ó. Cadê o Passaguar? Cadê o Passaguar? É, olha lá. Vai chegando. Ó. Não, briga aí. Briga, briga, briga. É. 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 Vou trazer ela aqui. Tá na mão, rapaziada. Curimbinha. Curimbinha aqui de Jumirim. É. Olha o pescador aí, ó. Olha o pescador aí. Vamos junto aí, ó. Me chama que eu vou. Me chama que eu vou. Aí, rapaziada. Curimbão, ó. Curimbão aqui de Jumirim. Show de bola. Tá meio esquisito. Aí, rapaziada. Bateu mais um aí, ó. Ó o nosso companheiro Sérgio aí, ó. Inscrito do canal. Pois é. E aí, ó. Bateu mais um, ó. Bateu mais um brutinho, ó. Bruto, bruto, bruto. Já bateu o rosto. E aí, tá na mão. Saco. Me chama que eu vou. Ah, é. Me chama que eu vou, pô. E tá no saco também, ó. Ó o joinha pra galera aí. Rapaziada. Mais um curimbinho aqui no rio Sorocaba em Jumirim. E esse aqui, ó. Curimbinha top. E não dá medida, né, rapaziada? Então a gente vai... A gente vai... Tá liberando ele, né? Mas vou dar os abraços, hein, rapaziada. Tirar ele aqui. Rapaziada. Mais curimbinho aqui. Curimbinho aqui de Jumirim. Sensacional. Entendeu? Abraço pra todos os meus inscritos. Beleza? Me chama que eu vou. Tá liberando, bruto. Ah, já. Bora. Vai pra vida, vai. Foi pra vida. Sensacional. Bateu mais um ali, ó. Nosso amigo Cal. Inscrito do canal também. Eu vim pra cá fazer essa pescaria. Convite dele, ó. E aí, Cal, como que é? Show de bola. Me chama que eu vou, moleque. Olha lá, rapaziada. Curimbão. Olha lá, brigando lá embaixo. Tem que passar por cima. Tem que estar passando nas outras vinhas. Isso aí, o cara não soca em nada pra pegar o peixe. Isso aí. Olha lá, ó. Show de bola. Mais um curimbinho. Jumirim, no Rio Sorocaba. Me chama que eu vou, moleque. Boa, Sussu. E aí? Me chama que eu vou. É, nós. Tamo junto. É isso aí, rapaziada. Pescaria hoje top. Jumirim. Rio Sorocaba. É isso aí, galera. Vamos preparar o almoço aqui. Sussu vai assar umas curimbinhas pra nós aqui. Show de bola. Aí, rapaziada. Tem outra também que eu pulando. Olha aí no acampamentinho, ó. Olha aí, ó. É nóis. É uma alegria. Aí, ó. Jumirim. E o Sorocaba. Tamo junto. Show de bola. Aqui é no Pesca Rural Caipira. Olha aí, rapaziada. Curte aí, ó. Curimbinha assada. Tomatinho, arrozinho. Olha lá, criança. Olha aí a pegada das crianças, ó. Pesca Rural Caipira, rapaziada. É na beira do riozão. Aí, ó. Olha o meu. Olha o Sérgio, ó. É. É isso aí, rapaziada. Olha o riozão, ó. Passa na entrada ali na BRC. Remessar lá no riozão. É, tá falando pra ele lá. Passa na embolinha ali. Vê se vai bater um bruto aí. Passa tudo ali. Beleza? Mora pertinho ali, tá. Sisteminha, massinha na morrinha. Você vai me falar do Valo Velho? Bora. Pode pescar. Não, não. Eu moro no Valo Velho, mas pertence a Tapicirica. É, o senhor ali é, pô. Não. Estrada Tapicirica direto na ponte da João Dias. Você pega, você sabe que vai embora. Sei, sei lá. Depois você vai em casa lá também, pô. Moleque, é igual eu jogando molinete. Joga assim de lado. Vai ter um brutinho aí, rapaziada. Acompanha com o Nath aí. Me chama que eu vou. Subi no rio. Não atrapalha não. Hã? Atrapalha não. E o passaguá, caralho? Pega aí. O que é? O que é, rapaziada? E a parra, acabou brigando no fundo, ó. Pô na isca lá aí, ó. É, rapaziada, rapaziada, é curimba. É, curimba, rapaziada. E é bonito, hein. E é, vai. Na mortandela, não. Na calabrezinha. Aí, rapaziada, tá na mão. É, é, top, top, top esse curimba. Bateu. Me chama que eu vou. Curimba. Fala. Rapaziada, com mais esse curimbinho aqui, aqui de Jumirim, o Pesca Rural Caipira, eu vou desejar os abraços. Vai pro Zé Dias de São Paulo, Floresvaldo, Éder de Belém do Pará e a todos os meus inscritos, beleza? E também o Isca na Água Prata, que tá sempre comentando meus vídeos aí. Beleza, rapaziada? Aí, rapaziada, ó. Ó o curimbão, ó. Curimbão aqui de Jumirim. Passando na tela pra vocês aí. Beleza, rapaziada? E com esse curimbão, a gente vai terminando mais uma pescaria aqui no Rio Jumirim. Beleza? Sensacional. Me chama que eu vou. Me chama que eu vou. Me chama que eu vou. Obrigado.